Ih, pegou o dinheiro? Não tem nem, vamos pedir pra ele? Cadê o dinheiro? Acho que tá com ele Ah, será que ele vai dar? Acho que não Matinda, 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 só quer dinheiro, respeito, ele pede mais Matinda, 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 só quer dinheiro e sempre me pede mais Vou vindo assim, atrapalhado, desde que não é, estou casado Matinda, só quer dinheiro e sempre me pede mais Outra vez! Matinda, 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 só quer dinheiro e sempre me pede mais Matinda, 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 só quer dinheiro e sempre me pede mais Eu vivi assim também, solteiro, e agora estou sem o museu Matinda, só quer dinheiro e sempre me pede mais Matinda, 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 só quer dinheiro e sempre me pede mais Matinda, 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 só quer dinheiro e sempre me pede mais Matinda, 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 só quer dinheiro e sempre me pede mais Matinda, 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 só quer dinheiro e sempre me pede mais Matinda, 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 só quer dinheiro e sempre me pede mais Matinda, 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 só quer dinheiro e sempre me pede mais Matilda, 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 só quer dinheiro e sempre me pede mais Vou vivendo assim, atrapalhado, sempre com Eri, estou casado Matilda, só quer dinheiro e sempre me pede mais Matilda, 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 só quer dinheiro e sempre me pede mais Matilda, 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 só quer dinheiro e sempre me pede mais Matilda, 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 só quer dinheiro e sempre me pede mais Matilda, 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 só quer dinheiro e sempre me pede mais Obrigado.